Quatro anos depois de ser preso, Marcelo Odebrecht foi pela primeira vez a uma das sedes da empresa. A repórter Daniela Salerno está ao vivo com a gente, traz as informações. Boa noite pra você, Daniela. Boa noite, Adriana. Você e a todos que acompanham o Jornal da Record. Olha, depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decisão esta que segue em segredo de justiça, Marcelo Odebrecht conseguiu progredir de regime e sair da prisão domiciliar que ele estava desde dezembro de 2017. Na tarde de hoje, desta quinta-feira, ele veio, portanto, aqui na construtora, na sede da construtora que ele presidiu por sete anos, que fica aqui na zona sul da capital. Segundo a assessoria de imprensa do grupo da empresa, ele veio visitar pessoas próximas. Marcelo Odebrecht foi preso em junho de 2015, na 14ª fase da Operação Lava Jato e condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De São Paulo, Daniela Salerno.